Olá pessoal, meu nome é Fabiano e eu sou médico veterinário e professor universitário desde 2001. Eu já passei por várias universidades de diferentes estados do Brasil, sempre ministrando disciplinas ligadas à clínica médica de pequenos animais e diagnóstico por imagem. Nos últimos anos, eu passei a contestar um pouco o meu papel na sala de aula e comecei a avaliar o resultado final do meu trabalho, ou seja, comecei a avaliar a qualidade dos alunos no final do curso de medicina veterinária. Nos últimos anos, sempre fico me lamentando sobre a nossa realidade do ensino nos dias de hoje e sobre a baixa conexão que nós professores temos com os nossos alunos. A grande maioria dos meus colegas na universidade também tem uma opinião parecida e uma frase que eu sempre escuto é que a nossa geração era muito diferente da geração atual e que os jovens de hoje estão perdidos. Certo dia, eu me lembrei do tempo em que eu era criança e quando eu ouvi os meus pais dizendo a mesma coisa. Comecei a refletir sobre isso e atualmente eu acho que não existe certo e que não existe errado, mas que existem diferenças entre as gerações. E talvez, por que não dizer que existe uma evolução? É bem comprovado que a capacidade média de atenção dos alunos nos dias de hoje não ultrapassa 20 minutos durante uma aula e que durante a leitura os alunos mantêm apenas de 20 a 40% da atenção necessária. Um estudo mais radical demonstra que o nível de atenção média de um peixe dourado de aquário é de 9 segundos e a de um ser humano na era digital é de apenas 8 segundos. Em contraposição, nós estamos melhorando a nossa capacidade de fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo. Aí me veio um questionamento. Isso é certo? Isso é errado? Ou isso é apenas diferente? Primeiramente, passei a estudar um pouco mais sobre os desafios da educação universitária e percebi que adotamos o mesmo modelo de ensino praticado no século XIX, porém, nós estamos vivendo no século XXI. Nossa metodologia de ensino parece engessada, principalmente agora na era digital. No dia a dia do meu trabalho, eu verifico um choque de gerações. Professores como eu, que não cresceram no mundo digital, e os nossos alunos, que estão totalmente conectados. Isso criou um abismo, e esse abismo dificulta demais o processo de aprendizagem. Eu pude concluir que eu poderia estar realizando o meu trabalho de forma melhor, pois atualmente, por mais que eu me esforce, eu não consigo ter os resultados que eu desejo. Por muito tempo, eu achei que o problema era que os alunos estavam com dificuldades de aprendizagem. Mas agora, eu tenho a opinião de que nós, professores, também temos uma parcela de culpa. E como nós mudamos esse cenário? Eu acredito que nós devemos derrubar muros e as paredes da universidade. E devemos criar pontes para propagar o conhecimento. Eu acredito que nós, professores, temos que usar a tecnologia como uma aliada no processo de educação. Eu acho que esse site pode ser uma nova ferramenta de ensino no mundo atual. O conteúdo desse site, ele é, e sempre será, aberto e gratuito para todos os seus usuários. O Vete Saber não tem nenhum fim lucrativo e, para a sua criação e sobrevivência, nós contamos com o apoio de profissionais e de várias empresas que, assim como eu, também querem facilitar o processo de ensino para melhorar a nossa medicina veterinária. A proposta do site Vete Saber é de publicar palestras curtas, mas com conteúdo intenso. Eu quero trazer profissionais super capacitados nos diferentes temas da medicina veterinária e quero que eles falem sobre os temas que eles mais são apaixonados. Meu sonho é que este site sirva para transmitir conhecimentos e inspirar muitos estudantes e médicos veterinários no Brasil e no mundo. Obrigado e aproveitem! Obrigado! 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 Obrigado!